Vamos lá, vamos por passos. Então, primeiro, o que é aller? Temos várias coisas para a gente observar aqui. O verbo aller significa ir em português, é o verbo ir. Por exemplo, em português eu falo, eu vou para a praia nas férias. É o verbo aller que vai aparecer aqui. O francês vai ficar, je vais à la plage. Eu vou tomar um gole de café. Je vais boire un peu du café. Então, a gente usa esse verbo aller. Aí, vocês vão me perguntar, tá bom, mas é que nem em português que esse verbo é irregular? Sim. Olha, a gente passou também esses dias pela aula dos verbos iner. Esse também termina por er, mas ele não é um verbo do primeiro dia. Do primeiro grupo. Do primeiro dia. Do primeiro grupo. Ele é um verbo irregular. Então, vamos por aqui. Verba irregulier. Espero que vocês estejam anotando aí no caderno de vocês e não deixem essa oportunidade passar, hein? Porque eu não vou dar outra aula sobre verbo aller. Essa é a aula e essa é a oportunidade. O momento é agora. Então, a gente viu aqui que é um verbo irregulier, irregular. Como que eu conjugo esse verbo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou falar o verbo e você vai repetir. Então, no presente, o pré-son do l'indicatif. Então, é o presente do l'indicatif. L'indicatif, gente, eu sempre falei a criança. Peraí, que eu fiz errado. L'indicatif. Eu ficava encasquetada. Que raios é isso, né? Presente do indicativo. Presente do indicativo. Que raios é isso? Rezão do l'indicatif é o nosso tempo normal. É o nosso... A maior parte dos tempos, eles são do indicativo. Que são as coisas que, de fato, estão acontecendo agora. Ou em outro tempo, né? Pode ser no passado, do indicativo. Mas é o nosso modo mais comum de conjugar verbos. Então, ó. A gente vai sempre colocar lá os nossos sujets personnels. Alors, je, tu, il. Então, por junto, porque é igual, né? El ou on. Vous, il e elle. Então, esses são os nossos pronoms personnels sujets. São os pronoms que acompanham verbos. Para a gente poder conjugar um verbo qualquer. E como que eu vou conjugar? O verbo alê, como eu disse, ele não vai seguir a mesma regra dos verbos do primeiro grupo. Que são aqueles que eu falei para vocês mais estáveis de todos. Ele é irregular. O que significa que a base dele é completamente maluca. Ela não tem nada a ver com as bases formais. Que normalmente a gente tira er e usaria esse comecinho aqui. Nesse caso, não. Então, vocês precisam aprender esse verbo. De fato. Então, eu falo. E hoje eu vou explicar para vocês como aprender esse verbo, tá? Je vais. Repete aí comigo. Je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Il, elle, on va. Então, a mesma pronúncia, só que eu escrevo diferente. Nous allons. Vous allez. Ils vont. E elles vont. Importante. Aqui eu estou fazendo aquela história de liaison. Para quem não... Para quem está entrando aqui pela primeira vez, liaison é quando eu grudo o som de uma palavra que termina... Espera aí, gente. O som... O que é isso? Eu grudo o... Osmose. Nossa, o que é isso, gente? O som de uma palavra... Deixa eu pular aqui a bolinha. Eu grudo... Quando eu grudo o som de uma palavra que termina com consoante. Com a próxima que começa com vocal, tá bom? Então, por exemplo, aqui. Nous terminou com S. Il, on começou com A. Então, ao invés de eu falar nous, il, on... Vocês lembram? Já dei a aula de pronúncia do francês. Que o S eu nunca falo no final da palavra. No caso, quando a próxima palavra começa com uma vogal, eu sim pronuncio essa letra. Então, gente. Aqui a gente vai grudar. Então, eu vou falar nous allons. Vous allez. Tá? Terminado? Então, maravilha. A gente tem, então, essa história de liaison, que vocês têm que lembrar. E aí, vamos ver o que eu não pronuncio desse verbo. Eu não vou pronunciar os S ao final. Hoje eu vou marcar todos os S que eu não falo, tá? Aqui também não. E o T também eu não pronuncio ao final. Algumas combinações de letras em francês, elas produzem outro som. Então, quando elas estão juntas, elas têm um som diferente do que as letras sozinhas e separadas. Por exemplo, as letras AI, nessa ordem AI, elas sempre vão ter um som diferente, que é o som E. E aí, por isso, eu vou pronunciar isso assim, ó. Vé. Je vais. Je vais. Tá? Não é. E aí, tem muita gente que se confunde com isso, que fala je vais. Não existe je vais. É je vais. Je vais. E aí, eu quero que vocês, pra vocês acordarem aí, eu quero que vocês façam uma frase com je vais. Tá? Depois eu vou explicar pra vocês bem quando que a gente usa isso. Mas, vocês podem tentar se arriscar aí. Je vais. Agora sim. Esse segundo, eu vou falar va. Então, tu va. Tu va. Tá bom? Tu va. E olha só. Tu va. E aqui é a mesma pronúncia, tá? Eu escrevo com S de diferença, mas é a mesmíssima pronúncia. Je vais. Tu va. Il va. Ou el va. Ou un va. E aí, depois aqui. Nos allons. Então, aqui eu vou escrever tudo junto. Nos allons. Seria algo assim, tá? Nos allons. Nos allons. Nos allons. Nos allons. Tá? Aqui também, eu vou grudar a pronúncia. E aí, eu vou falar. Vus a le. Vus a le. Vus a le. Vus a le. E, finalmente, no plural. Il va. Il va. Il va. Então, é como se fosse só v-o-n mesmo, tá? Bem mais simples aqui. Então, aqui a gente viu a pronúncia. A gente já viu a conjugação desse verbo no presente. Vamos ver quando que a gente usa. Quando eu uso. Com. Utiliser. Então, quando usar o verbo. Com. Utiliser. Significa quando usar o verbo, tá? Então, quando que eu uso esse verbo? Eu vou usar o verbo, é, a le, quando? Temos dois, dois casos principais. A gente vai usar quando a gente vai a algum lugar. Por exemplo, eu vou à praia. Eu vou até, eu vou pra casa do meu pai. Eu vou pra casa da minha mãe. Etc. Quando a gente tem um deslocamento. Então, em um deslocamento. Que é o uso simples dele, né? Então, vamos pôr aqui alguns exemplos. Je vais à la plage. Tu vas au cinema. Então, eu vou pra praia. Você vai ao cinema. Il va en France. Ele vai para a França. On va, vamos pôr assim, on va à la maison. Tá? Maravilha. Etc. Então, são lugares, tá? Vocês podem perceber que são lugares. Aqui, uma coisa importante pra vocês observarem. Qual é a preposição que vai depois do verbo? E a gente tem algumas possibilidades. Se for um lugar, mas não um país, presta atenção. Não é um país, não é uma cidade. É um lugar, um estabelecimento. Ou uma praia, etc. Algum lugar que não seja, portanto, um país ou uma cidade. A gente vai usar a la. Opa. A la, se for feminino. O que que é feminino, Elisa? Feminino. O que que é feminino? Por exemplo, praia. Praia é feminino, né? Então, eu falaria a la plage. Então, tá vendo? A la, aqui. É se for, se a palavra seguinte for feminina. Se a palavra seguinte for masculina, eu vou usar o. Se for masculino. Quando que é masculino, Elisa? Por exemplo, cinema. Je vais au cinema. Au cinema. Masculino. Le cinéma. Então, vai ficar o. Por quê? A, le. Vira sempre o em francês. Mas eu vou deixar isso pra uma outra aula. Mas é só pra vocês perceberem. Se for uma coisa no plural. Eu diria, por exemplo, Vusale. Não precisa o sujeito ser plural. É a palavra que vem depois. Digamos que eu queira dizer Magiazan. Lojas. Ah, você vai nas lojas hoje? Você vai nas lojas que você me falou hoje? Aí a gente vai pôr O também. Só que é um com um X. E aí esse O é plural. Então, O, quando for, se for plural. Tá? Sempre isso aqui que eu tô falando É em relação à palavra que vem depois do verbo que eu tô colocando. Então, alá se a palavra for feminina. Ou se for masculina. E O com um X que eu não pronuncio. Vou matar aqui de vermelho pra vocês. Se a palavra que vier depois estiver no plural. Agora, cuidado. Com nomes de países. Nomes de países. Essa regra muda. Agora, a gente tem O, se o país for feminino. Feminino ou masculino. Que começa com vogal. Aí a gente tem O, se o país for masculino. E começa com consoante. E aí, por último, a gente tem O. Então, tem O. Na verdade, é só o feminino que fica diferente, né? Se o país for plural. E aí, por último, é só o feminino que fica diferente, né? E aí, por último, é só o feminino que fica diferente, né?